Cansa Tricolor! Todos, todos nós vamos correr! Isso aí, isso aí! Juntos o tempo todo! Bora! Até a vitória! Se precisar entrar nesse campo e quebrar minha ferna pra ganhar esse jogo, eu vou quebrar, mas eu quero tornear, gente! Eu quero ser campeão! Só vamos ganhar essa missão! O Tricolor quer esse título, é um título inédito em sua galeria, nunca conquistou a Sul-Americana e diante de 65 mil torcedores, o São Paulo quer fazer a festa de seus torcedores! São Paulo, eu amo você! Eu sou campeão! É campeão por Sul-Americano! Música Música Obrigado.